Nesse vídeo eu vou te ensinar como mudar a imagem dos ícones das pastas do seu computador e deixar ele a sua cara. Isso vai te ajudar a encontrar arquivos com mais facilidade, além de deixar suas pastas com visual totalmente diferente. Então, bora lá! Primeiro de tudo o que a gente tem que fazer é baixar uma imagem para colocar na nossa pasta. Mas atenção, não é qualquer imagem. Tem que ser uma imagem no formato ICO. Infelizmente, para encontrar esse tipo de imagem na internet é um pouco difícil. Mas, para a nossa sorte, tem como converter qualquer imagem em ICO. Para isso, a gente vem aqui no Google e pesquisa qualquer imagem que a gente quiser. Eu vou colocar aqui Caveira. Vão aparecer vários resultados de pesquisa. E a gente vem aqui em Imagens. Clicando em Imagens vão aparecer vários resultados de imagens de caveiras, mas a gente não escolhe nenhuma. A gente vem primeiro aqui em Ferramentas. Vem aqui em Cor e seleciona Transparente. Selecionando Transparente, vão aparecer apenas imagens no formato PNG. O que é PNG? PNG são imagens com fundo transparente. Agora a gente pode escolher qualquer uma delas. Tem várias opções aqui. E é bom ressaltar que o sistema operacional que eu estou usando aqui é o Windows 7. Mas, para a Windows 10 e outros sistemas operacionais, é exatamente o mesmo procedimento. Eu vou escolher uma imagem aqui. Acho que essa daqui está ótima. A gente clica em cima dela. Clica com o botão direito em cima dela. Vem em Salvar Imagem Como. Salvar. E pronto. A imagem já está salva na nossa pasta de download. E agora a gente vai para o segundo passo, que é transformar essa imagem no formato PNG no formato ICO. Para isso, a gente vem aqui nesse site. E o link desse site eu estou deixando logo abaixo na descrição. E se por acaso esse site der algum problema, eu estou deixando também o link de outros sites para você acessar. Se por acaso ele der algum problema. Mas, na minha opinião, esse site aqui é o melhor. Pelo menos comigo. Ele nunca deu nenhum problema. Aí, por configuração padrão, ele vai estar com essas opções aqui marcadas. Mas eu não gosto de deixar essas opções marcadas, porque a imagem fica muito pequena. Eu gosto de marcar apenas essa opção aqui. 256 pixels. E essa daqui de baixo, 32 bits. Fazendo isso, a imagem vai ficar grande. E vai ficar ótima para a gente colocar como imagem de pasta. Você vem aqui em Escolher Arquivo. Seleciona a pasta onde está a nossa imagem. No meu caso, está aqui na pasta Download. Clica em cima da imagem. E clica aqui em Abrir. E logo após, vem aqui em Converter. O legal desse site é que ele converte e já baixa para o nosso computador. E pronto, a imagem foi baixada. Está aqui ela. E eu só vou verificar mesmo se ela está no formato ICO. Clica com o botão direito em cima dela. Vem aqui em Propriedades. E está aí. Pode ver que ela está no formato ICO. E agora a gente pode excluir a imagem antiga que estava em PNG. Eu vou apagar ela. Pronto. E agora sim. Agora chegou o momento tão esperado. O momento da gente mudar a imagem da nossa pasta. Para isso, a gente escolhe qualquer pasta do nosso computador. Eu vou escolher essa pasta aqui só para fazer a demonstração. A gente clica com o botão direito em cima dela. E vem aqui em Propriedades. Depois vem aqui em Personalizado. Vem aqui em Alterar ícone. E veja que aqui já tem diversas imagens que a gente pode usar para colocar como imagem de pastas. Você pode escolher qualquer uma dessas imagens aqui. Mas a gente vai usar aquela imagem que a gente baixou e converteu. Para isso, a gente vem aqui em Procurar. Seleciona a pasta onde está a nossa imagem. Clica em cima da nossa imagem. Clica aqui em Abrir. OK. Aplicar. E OK. E está aí. A imagem da nossa pasta foi alterada. Parece uma foto, mas não é. É uma pasta. A gente pode abrir ela aqui. E pode ver que tem até alguns arquivos aqui dentro. E uma coisa bem importante é que essas imagens que a gente usou para alterar a imagem da nossa pasta. A gente não pode mover e nem apagar ela para outro canto. Porque se a gente fizer isso, vai dar algum erro na nossa pasta. Ela vai voltar a imagem para o padrão original. Aquela velha pasta amarela. Então eu sugiro que você crie uma pasta. E dentro dessa pasta você guarde todas as imagens no formato ICO. Eu vou deixar também na descrição um site onde você vai poder baixar milhares de imagens no formato ICO. Você vai poder procurar o ícone que você quer. Selecionar o formato ICO e baixar direto para o seu computador. Sem precisar converter em nada. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço a você que deixe aquele like gostoso para dar uma força no canal. Se inscreve aí também se quiser fazer parte da família do canal O Inventador. Meu nome é Júlio. Eu vou ficando por aqui. Mas em breve eu estou de volta. Um abraço. Até a próxima. E tchau.